Então vamos conversar com a Vânia, que está comemorando ainda essa conquista. Vânia, o que significa isso para você, essa credencial que você obteve? Olha, eu estou mega feliz, muito feliz mesmo. Para mim é uma conquista que eu batalhei bastante para conseguir. E, como você falou, ainda estou comemorando, bem gratificante, toda a luta e os treinos que são intensos, mas está valendo a pena. Figurante, mais ou menos, resumindo para quem não conhece, de uma forma bem simples, é como se fosse uma cobaia em uma competição, onde os juízes avaliam o cão, é isso? Correto. Eu sou a ajudante do juiz, eu estou ali para ajudar ele, para ele poder estar vendo a intensidade de mordida e estar avaliando melhor o cão. Você, então, serve de apoio para que o juiz avalie o cão, é isso? Exato, exatamente isso. É como estamos vendo agora nas imagens, colhemos algumas imagens, de um simulado do que aconteceria, de uma forma bem resumida, em uma prova, não é, Silvio? Exatamente. Essas imagens que nós fizemos aqui é o início do trabalho. É o início que é feito com um filhote, praticamente. Seria uma fase intermediária, na realidade. No início, a gente começa com um saco, que é um saquinho comprido, ou com um paninho, um filhotinho mordendo, até chegar nessa fase intermediária e depois ele vai progredindo aí, melhorando a intensidade da mordida e colocando dentro do exercício. São dois exercícios, no caso da competição, de provas de estrutura, que é o ataque surpresa e o ataque lançado. Agora, esse tipo de treinamento é para que a pessoa que tem um cão desse possa se proteger de algum possível ataque de bandido, de algum criminoso, ou até de uma briga, né? Sim, há dois tipos de trabalho de figuração. O de formação, você forma a mordida no cachorro, e o de competição. Então, você pode ter os cães, que é utilizado, trabalhar os cães que são utilizados para segurança, que aí vão fazer um ataque ou uma defesa mais generalizada. Quando o miliante adentrar aquela propriedade, ele vai trabalhar na defesa daquele patrimônio ou dele próprio. E, na competição, é um ataque mais discriminado, é uma coisa mais esportiva. Direcionada. Direcionada. Bom, Vânia, eu quero queira que agora você queira galgar outros degraus, né, nessa carreira. Qual é o seu próximo desafio? Isso. Esse foi só o pontapé inicial e eu pretendo também atuar em provas de adestramento, né, da Ipo, que são provas de treinos mais... Mais elaborados. Isso, correto, mais elaborados. Contenta, então? Feliz? Muito, muito feliz. Imensamente feliz. Primeira mulher, né, que você tem passagem, né? Correto. Eu sou a primeira mulher no Brasil, como figurante, a se credenciar pela Sociedade Brasileira dos Cães Pastores Alemães. Eu sou a primeira mulher, né? Que você tem passagem